Seu Coração Seu Coração Mas o que é que adianta, baby Te dizer, te quero Sei que eu quero, não posso tocar Mas o que é que é ti, ti, ti Mas o que é que eu te, 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 te? Deste jeito não dá, faço tudo pra ganhar o seu coração Assim não dá, estou cheia de te reclamar Desse jeito não dá, quero ter o seu amor sempre pra mim Mas você quer me deixar na solidão Quando eu preciso, o teu carinho está sempre ocupado Quero te ter, preciso te ver, mas tem sempre uma desculpa Mas o que é que adianta, baby, te chamar de amor? Se esse amor não posso destrutar Mas o que é que adianta, baby, te dizer te quero? Se que eu quero não posso tocar Mas o que é que adianta, baby, te, te, te? Mas o que adianta, baby, te chamar de amor Se esse amor não posso destrutar Mas o que adianta, baby, te dizer te quero Se que eu quero não posso tocar Mas o que é ti, 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 ti? Mas o que é ti, ti, ti? Mas o que é ti, ti, ti?